Olá, estamos começando mais um Contraponto Cinema e hoje vamos comentar um desenho animado que foi sucesso no cinema e que traz uma discussão muito interessante, aliás, traz várias discussões muito interessantes. O filme se chama Zootopia. Vamos ver o trailer. Zootopia, uma cidade reluzente, onde animais de todas as espécies, predadores e presas são iguais, vivendo juntos em paz e harmonia. Oi, eu sou a Judy, a nova vizinha. É? Somos barulhentos. E nem adianta você reclamar. O DPZ apresenta a primeira oficial coelha Judy Hobbs. Pronto pra criar um mundo melhor? Mais notícias de uma cidade mergulhada no meio. Por que os animais se tornaram selvagens? Estamos seguros? Esta é a prioridade número um. Hobbs, guarda de trânsito. Senhor, eu posso fazer algo útil. Se fracassar, está fora. Feito. Oi, eu vim fazer algumas perguntas sobre um caso. Deviam ter designado um policial pra encontrar. Você está preso. Por quê? Por te magoar? Mas ele testemunha a chave. Não, ele é. Ei! Vai verificar a placa ou não? Relaxa, conheça um cara. Que agilidade é com ele. São todos preguiças? Só tenho 36 horas pra resolver esse caso. Só podemos resolver sozinhos. Não é sobre o quanto você quer uma coisa. É sobre o que você é capaz de fazer. Eu sou uma policial. Nunca se mostre tão insegura. Esses coelhos, eles são tão emotivos. Não, não, não. Não solta minha mão. Não tem outro jeito. O quê? Não tem outro jeito. Podemos ter evoluído, mas no fundo, ainda somos animais. Carrie, para. Não comece com isso. Tá pelado. Ah, é claro. Aqui é um clube naturalista. Vai até o chão. A vida real é difícil. E todos cometemos erros. Não importa que tipo de animal você é, a mudança começa em você. Vamos sair daqui? De quem é? Do maior chefão do crime, o Sr. Pig. Aquele é o Sr. Pig. Fica quieto, fica quieto, fica quieto. Pro gelo. Paiminho! Você prometeu. Ninguém no gelo no meu casamento. Eu sei disso, meu bem, mas é necessário. Pois é, a Zootopia traz uma discussão que é uma discussão muito presente no cinema, na literatura e uma discussão muito importante para as nossas reflexões do mundo que a gente está vivendo, esse mundo aí conturbado, cheio de problemas, que é a questão da utopia e da distopia. Aldrei, como é que é que esse desenho, que é da Pixar, que é um sucesso, tem desenhos fantásticos, sempre muito inteligentes os desenhos, como é que esse desenho aborda essa questão da utopia e da zootopia? O que seria isso aí? Será que é uma utopia mesmo? Então, é zootopia porque é uma cidade chamada zootopia e ali somente animais vivem ali. É um desenho de uma coelhinha e essa coelhinha, o sonho da coelhinha é ir para a zootopia. Então, ela acredita que nessa cidade, essa cidade é perfeita e lá ela será feliz, né? E quando ela chega na cidade, ela descobre que a zootopia não é aquela utopia que ela imaginou. Mesmo porque, já que você está perguntando, né? A utopia, ela não existe. A utopia, ela foi feita, eu acredito, para que a gente sonhe, né? Na hora que você chega no lugar, onde você pode acreditar que realmente aquele lugar é um lugar perfeito, de pessoas perfeitas, não existe um lugar perfeito de pessoas perfeitas. Então, não há como se falar que a gente vivencia uma utopia, né? Isso é um problema, né? Das utopias, né? Dos inúmeros livros no decorrer do século XX, XXI. Principalmente no século XX, no século XXI a gente não tem feito tanta utopia, a gente não vê tanta utopia no cinema, vê mais distopias, né? Mas era um problema das construções utópicas, né? Como a utopia mesmo, século XVI, como outros escritos que vêm depois, que você imaginava uma sociedade ideal, uma sociedade perfeita. Mas, para existir a sociedade ideal, a sociedade perfeita, tinha que existir pessoas perfeitas. E aí isso gera um problema grave, né? E que a gente vive com muita intensidade no século XX, a crença de que existam pessoas perfeitas e pessoas imperfeitas. E aí você quer construir uma sociedade só com pessoas perfeitas. E aí a violência, a tragédia, né? É um horror, né? Acho que talvez... Muito interessante isso aí, né? Porque você vê, na questão ali, que tem uma coelhinha e os personagens principais, né? São uma coelhinha e uma raposa. Então, quando você fala isso aí da questão das pessoas perfeitas, a gente lembra da raposa como sendo o outro ali, em zootopia. Então, a raposa, ela tenta comprar um picolé e ela é nada, né? Ela chega numa sorveteria de elefantes para comprar um picolé para o filho. E aí, na verdade, a raposa é o outro. Ele é nada. Então, já que você falou aí dessa questão da necessidade, parece, de se construir uma sociedade perfeita e com pessoas perfeitas, a gente pode trazer até mesmo aí para a questão atual dos imigrantes e tal. Porque o imigrante é como se fosse aquela raposa na sorveteria. O imigrante é o imigrante, é o outro. É o outro, desprezado, que vale menos, né? Não interessa a pessoa, interessa quem é um imigrante, não interessa o animal, interessa quem é uma raposa. Então, já que é um imigrante, é nada, é o outro e tem que ser excluído para que tenhamos uma sociedade perfeita. É, talvez aí a gente tem dois papéis, né, para a utopia. Eu acho que um, essa coisa, a utopia, no sentido positivo, ou seja, você acreditar numa sociedade perfeita, ela nos coloca em movimento, né? Mesmo que ela seja inalcançável, né? Em uma utopia inalcançável, a gente se movimenta em direção à construção daquilo que é melhor. Mas eu acho que o elemento perigosíssimo que há em muitas utopias da literatura e do cinema é justamente isso. É que a gente, então, tem que lidar e tem que ter apenas pessoas que seriam pessoas perfeitas. E o que é essa perfeição? Segundo o critério de um determinado grupo. O que é uma sociedade perfeita? O que é uma pessoa perfeita? É, cada um acha uma coisa. E isso só gera violência, né? Agora, eu acho que tem uma coisa no desenho, né? Eu ia até comentar antes a questão, talvez uma sociedade perfeita, assim, ideal, né? Seria uma sociedade de raposas, né? Que sabe jogar futebol, assim, a gente se invita... Eu não podia deixar passar essa chique. Não, não podia, não. Pois é. Ali eu acho que realmente... Embora a tormenta não esteja tão bem, né? Mas vai melhorar. Pois é, as raposas, na verdade, assim, isso se traz para o filme, né? O que acontece nas utopias? Todo mundo vê que a raposa, um ser predador... Isso. A gente vence todo mundo. Não é um ser confiável. Então, aí generaliza a raposa. Já os galos, por exemplo... É, vira ensopado, né? Já os galos, né? Não é predador, né? Eles são confiáveis, né? Exatamente. É o contrário das raposas. Mas, então, eu acho que um outro ponto que a gente pode colocar é a questão da ideologia. Ali não dá para poder ver o desenho e não pensar nisso. Não nessa ideologia que a maioria das pessoas acredita. Porque eu acho que a gente sempre... A tendência é levar a ideologia para a questão da ideologia política, né? Da ideologia filosófica, histórica, etc. Mas ali tem uma questão da ideologia que é essa que nos é colocada e nos é vivenciada desde que a gente nasce, né? Porque a gente vive dentro de um mundo, de um universo ideológico. Então, desde que a gente nasce ali, a gente é bombardeado não só, vamos dizer, de informações pela escola, família, etc. Vamos dizer, se a gente vai crescendo e a gente vai sendo bombardeado por outras fontes também. Mas, a princípio, esse bombardeio de informações, né? Vamos dizer, ele vem pelos pais. Então, pela família, pela escola. E isso vai fazendo e fazendo o ser humano. E cada um, diante do mundo, passa a olhar o mundo com seus próprios olhos. Com essas experiências, vivências. Com as suas vivências, experiências e com essa ideologia, isso, que vai formando a pessoa. Essa coelhinha, os pais dela chegam para ela e falam assim, olha, filha, por que nós somos felizes? Nós somos felizes porque a gente nunca nem quis sair daqui, dessa cidadezinha onde a gente mora. Nós somos felizes porque a gente resolveu que a gente vai plantar cenoura para sempre. E a gente não foi atrás dos nossos sonhos. Por isso, nós somos felizes. Então, isso é uma ideologia. Uma ideologia passada para essa coelhinha enquanto criança. E, a princípio, é para ela seguir aquilo, né? Por quê? Porque o que nos é colocado, a princípio, pelos nossos pais, pela nossa sociedade, e a gente vai crescendo, aprendendo que tem que ser assim, né? É o que a gente vai acabar vivendo e fazendo no futuro. Ela não, ela rompeu. É o que nos limita, né? É aí que se constitui o supereu também, né? O superego, né? Isso vai nos limitando, vai dizendo não faça isso, faça aquilo, não vá ali, né? Claro. É isso aí, né? Aquele que está sempre nos olhando, né? O que é certo, o que é errado. E ela enfrenta, né? Ela enfrenta esses limites, né? Isso aí é interessante porque é um recado também ideológico, né? Da cultura norte-americana, dessa busca, né? Ah, vai além, você tem que sair de casa, se está bem, etc. Que é algo muito presente no cinema norte-americano e que está presente aí. Talvez a zootopia, ela seja uma espécie de Nova York, né? Não dá a impressão assim. Porque é Nova York, plural, uma diversidade imensa. Absurda. A terra de oportunidades. Então, assim, não é bem uma utopia. Você não vai chegar na sociedade perfeita, na cidade perfeita. Mas você vai chegar no lugar das oportunidades. Onde, então, você tem a chance de construir sua vida. É mais isso, né? Essa coisa mais da cultura norte-americana, né? Isso. E que também parte da nossa cultura, né? É. Nesse caso, foi uma ideologia imposta pelos pais ali. Ao contrário, né? Não vá para a cidade das oportunidades. Fique aqui. E ela não. Ela ficou com isso na cabeça. Ela teve um trauma ali na sua infância. E ali, uma briga, né? Com uma raposa, né? Que bateu nela. E aí, ela falou, não. Eu vou para as utopias e eu vou ser uma policial. Veja que em uma utopia não tem polícia. Não tem polícia. Não tem crime. É. Então, aí, ela resolve romper com essa ideologia que é colocada para ela a vida inteira. E ela vai atrás dos sonhos dela. Então, eu acho que é importante a gente colocar essa questão da ideologia, né? Imposta. E lá, quando ela chega lá, nessa cidade, ela vai se deparar com uma questão muito interessante também, que é a questão do preconceito. Sim. Né? É a questão... Porque ela é uma coelhinha, ela é pequenininha. E como que você pode ser uma policial se você é tão pequena? Os policiais, geralmente, são rinocerontes, né? Touros. Touros. É. Touros e rinocerontes. É, os grandões, assim. Então, você vai ser guarda de trânsito, já que você é pequenininha, né? Então, aí, ela já chega, ela se depara direto com essa questão do preconceito, né? E, ou seja, ela não se encaixa. E aí, vem aquela decepção e aquela angústia absurda que ela vive, né? Por conta de não se encaixar. Muito interessante. Ela descobre ali que aquela grande cidade que parecia ou que era vendida como uma utopia, ali ela descobre, olha, não é. Não é uma utopia porque tem, aparentemente, todos os animais convivem na mesma cidade, no mesmo espaço. Então, tem essa discussão da diversidade que é muito legal no filme, né? Mas, ao mesmo tempo, vão aparecendo como que cidadãos, né? Animais de primeira categoria, de segunda categoria. Sim. E aí, começa a questão do preconceito, né? Aí, uma invocação também é a questão do racismo, né? Contra os predadores. Isso. Os predadores são do mal. Então, também traz essa discussão aí da... Traz. Difícil convivência do diverso, né? E também, lembrando aqui, que a própria raposa foi dito a ela, ideologicamente, quando ela era pequenininha, que ela tinha que ser má, que ela tinha que enganar as pessoas e tal. Porque, já que ela era raposa, ela tinha que ser assim. Então, ela obedeceu. Então, até aquele também, um episódio da vida da raposa, enquanto ele era pequenininho, que também foi traumático, né? A partir daquele momento, ele falou, ah, é, então eu não posso ser bom não, já que eu sou raposa? Então, eu vou enganar todo mundo, eu vou ser um ladrão, né? E aí, ele passa, a raposa, na verdade, passa a viver o que foi colocado para ela, como que ela tinha que ser. A ocupar o espaço que foi pré-determinado para ela naquela sociedade. Até ela, com o desenrolar do filme, ela descobriu que, no final do filme, ela descobriu que ela não precisa. E ela também rompe com isso. Pois é, gente. Então, assistam Zootopia, né? Levem as crianças para assistirem Zootopia e aí reflitam a respeito de tudo isso. A respeito da utopia, da perfeição, né? Que não existe, da diversidade, que é sempre bem-vinda e necessária no nosso mundo. Até o nosso próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho